Olá, aqui é Erika Malunguinho, deputada estadual em São Paulo. Estou aqui para declarar meu apoio à candidatura à vereança de Santos. A candidatura é de uma coletiva que está aí na cabeça de chapa, que vai estar lá na urna, a Dida Dias. Essa candidatura é da cidade de Santos, uma pauta super importante, antirracista, feminista, lutando pelos direitos, pela educação, pela saúde, pela cultura, enfim, a cidade de Santos precisa, a Baixada Santista, a cidade de Santos precisa de uma mandata comprometida de forma radical em relação ao racismo e à violência contra as mulheres. Então, Dida Dias 50123.